Uma ótima notícia para quem gosta da Virgínia Fonseca, ela amanheceu nessa sexta-feira, 15, bem melhor das dores de cabeça que ela vem sentindo nessa segunda gestação. Ela que está grávida de seis meses de Maria Flor e ela mostrou para os seus seguidores a filha Maria Alice, encantada por um sininho de pelúcia e olha, parece que ela não está muito alegre não, já que a Dona Margarete vai viajar e só volta na próxima terça-feira e é bastante compreensível, né gente, já que elas são muito apegadas uma à outra, mas logo logo a Dona Margarete está aí. Bora conferir? Galera, eu estou por cá, viu? Desenho da Maria Alice na televisão porque ela estava aqui até agora, mas foi dormir. E é isso, eu não estou passando muito para vocês porque eu estou de repouso e eu só estou fazendo isso mesmo. Fala para a galera, quem é a pessoa mais animada do mundo que você chamou para ficar aqui no final de semana? Manoel. Gente, minha vibe já está meio baixa, juntando com a Manoel, ficando as duas assim, ó. E vamos de sopinha da Dona Margarete. Sopinha gostosinha da mamãe. Meu prato já está aqui. Com certeza eu vou repetir, por isso que eu estou vindo comer aqui e não estou comendo na sala. Para eu repetir, está bem perto da panela. Para a galera que está preocupada comigo, graças a Deus deu uma melhorada agora à noite. Porque de tarde, galera, eu juro para vocês, eu que não falei para vocês, mas eu estava pensando que eu ia ser internada novamente. Tipo assim, estava péssima. Só que aí agora eu já estou melhor. Obrigada, Deus. Oi. Mãe? Oi. Sempre no banheiro, sempre no banheiro. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Já estou aqui para tomar meu café da manhã, gente. Hoje eu acordei bem, graças a Deus. Até cogitei em fazer o exercício, mas eu falei, não. Não vou fazer porque não vou piorar a minha situação. Não vou fazer porque não vou piorar a minha situação. Ah, você acordou. Você acordou, minha pequenininha. Você acordou. Bom dia, peixe. Bom dia, peixe. Hoje eu olho mal, hoje eu olho mal, mas o amor não fica insistindo, meu amor. Você gosta desse gato louco? Nossa, gente, você acaba com o gato? Acabou. Olha lá. Maria Alice. Aprontando, como sempre. Aí, gente, eu já estou prontinha. Já estou saindo porque meu voo, vou pegar em Brasília. Indo para Vitória, no Espírito Santo. E lá, de lá eu vou para Colatina. Eu vou de carro. Olha só, a malinha já está pronta aqui e já estou indo. Que Deus nos acompanhe. Eu vou mostrar para vocês tudinho, batizado do meu nenequinho Francisquinho e o aniversário dele de um ano. Reza para eu fazer uma boa viagem. Tchau. Só uma coisa que está me deixando triste, porque a vovó vai ficar morrendo de saudade dela. Vai ficar morrendo. Maria Alice. Maria Alice. Bom dia. E de você também. Minha nenequinha não fica triste assim, só porque mamãe vai viajar. Mamãe chega terça-feira. Né, nenequinha? Já estou indo. Vem dar tchauzinho para mamãe. Vem dar beijinho, mamãe. Né, florzinha? Vem dar beijinho, mamãe. Vem dar beijinho, vovó. Vovó vai, mas volta logo terça-feira. Você fica comportadinha de leite, hein? Tá bom, meu amorzinho? Cuida da mamãe, do papai, da Maria Florzinha e da Cedébola. Ai, meu Deus. Ai. Vontade de levar comigo. Vão? Não, né? Não dá nem aí que eu vou viajar, não, né? Viva Maria Alice. 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 Viva Maria Alice.